A melatonina é uma substância natural presente em muitos organismos vivos. Na maior parte dos animais, incluindo no homem, a melatonina é essencial para regular os ritmos circadianos e sazonais. Nos humanos, a melatonina é secretada pela glândula pineal em resposta a estímulos de luz e sombra e vai influenciar nos padrões de sono, na regulação da temperatura corporal, no padrão de atividade. Em outros animais, vai controlar inclusive fenômenos sazonais, como os padrões de acasalamento. Outra função importante da melatonina é a sua ação antioxidante noturna, muito eficaz no cérebro, o que provavelmente explica a razão por que a melatonina se conservou durante toda a nossa evolução. O interessante é que além de ser sintetizada na glândula pineal no cérebro, também é sintetizada em outros tecidos, como o intestino. E uma questão muito interessante da melatonina é que ela é um antioxidante tanto em meio lipossolúvel quanto em meio hidrossolúvel, ou seja, tanto em gordura quanto em água, o que é diferente das vitaminas. Por exemplo, a vitamina C é um antioxidante em meio aquoso, a vitamina E é um antioxidante em meio lipídico e a melatonina consegue fazer esse papel em ambos os meios. E esse fato é muito interessante para o cérebro, porque o cérebro consome muito oxigênio, está exposto constantemente à agressão pelos radicais livres, o que pode ser uma das razões pela qual sintomas como falta de memória, raciocínio lento e déficit de concentração aumentam com a idade, porque nós vamos produzindo menos melatonina, vamos dormindo menos também. Existem estudos também que mostram que pessoas que sofrem de jet lag quando viajam entre países, por exemplo, chegam em outro país e ficam dias desregulados, dormindo mal, dormindo fora de horário, com sono o dia todo, se beneficiam também do uso da melatonina. E adicionalmente, o cérebro de determinadas pessoas, como pessoas que não enxergam bem, pessoas cegas ou pessoas que trabalham por turnos, um dia trabalha de dia, um dia trabalha de noite, pode se beneficiar da melatonina para que ela consiga regular melhor esse relógio biológico. Pessoas que ingerem pouca niacina, que é a vitamina B3, tendem a produzir menos serotonina e também menos melatonina, porque o triptofano, um aminoácido precursor de niacina, de melatonina e de serotonina, vai ficar sendo desviado. Sintomas comuns da deficiência de niacina são dor de cabeça, depressão, diarreia, alterações na pele e pode gerar insônia também, já que você não vai estar produzindo bem a melatonina. Amendoim, frango, atum, semente de gergelim, salmão, tomate, são fontes de niacina. E além disso, existem suplementos que contêm melatonina e suplementos que contêm melatonina com niacina, que podem ser indicados no caso de pessoas que têm uma tendência maior a estresse oxidativo, por exemplo, pessoas que têm um risco familiar para Alzheimer, ou pessoas que não estão dormindo bem, pessoas que trabalham por turnos e assim por diante. A suplementação começa em 1mg, mas pode chegar até 10mg ao dia, geralmente é tomada 30 minutos antes de dormir. Agora, suplementação de niacina não é recomendada para pessoas que têm problemas hepáticos, ou seja, problemas no fígado, como insuficiência hepática. Já a melatonina não tem sido indicada para gravidez, para mulheres amamentando, porque não existem muitos estudos na área em relação à suplementação de melatonina nessas fases. E quando a pessoa começa a tomar melatonina, ela precisa observar se ela não está ficando muito sonolenta, se ela não está tendo efeitos indesejáveis, como o rubor facial, ou seja, ficando com a pele avermelhada, com a sensação de calor. Isso é muito relacionado a suplementos que têm niacina junto, pode dar coceira na pele, irritabilidade, porque a melatonina em si não tem sido associada com efeitos tóxicos. Já foram testadas quantidades de até 300mg por dia em seres humanos durante períodos prolongados, e o único efeito secundário significativo a curto prazo foi mesmo sonolência. Agora é interessante que algumas pessoas ficam com insônia depois, ou seja, tomou melatonina um dia e na sequência a pessoa teve insônia, principalmente as pessoas que tomam 5mg ou menos por via oral da melatonina de liberação rápida. Já para aqueles outros sintomas mais relacionados com niacina, como flushing, que é calor, vermelhidão, coceira, latejamento da pele, esses sintomas, eles geralmente desaparecem depois de alguns dias com a interrupção do uso da niacina. E são sintomas que são mais frequentes quando a dose de niacina ultrapassa 250mg por dia. Fazia tempo que eu queria gravar esses vídeos sobre suplementação, porque mandam-me muitas mensagens, então os próximos vídeos vão ser sobre o cromo, sobre a coenzima Q10, se você tiver alguma outra sugestão, mande também. Mas lembre que para a regulação do sono, você precisa dormir num quarto escuro, você precisa então fazer a sua higiene do sono e ir relaxando à noite, evitar atividades que sejam muito estressantes, não ficar pregado no celular, na televisão. Algumas pessoas se beneficiam muito da automassagem à noite com olhos para começar a relaxar também o cérebro, começar a produzir hormônios e neurotransmissores que vão...